A Ana começa o negócio super volta, a Ana vai virando assim, dá um zoom Cadê a Matilda? Tchau! Tchau! Esses são os braços da Matilda E aqui a mulher que tá brigada hoje Hoje e ontem, a semana passada As curvas da Iris As curvas da estrada de Santos E ali tá a Dona Isabel Tem alguma dona aqui? A Dona Célia que tá estilizada pra praia, olha só Olha só E a Deusa, dá um chão pra Itália A Zazaque tá se limpando que nem gato Eu estou em estilo inglês Dá um abraço na Nona Dá um abraço na mãe É que o marido dela Esse eu vou mostrar pra vocês, é o rapaz que encomendou as fotografias de hoje Ele fala, tira a fotografia minha aqui Aí ele fala assim, pra lá, pra lá E ela me chama de mama Aí me ou mamãe Aí eles estão falando Depois, olha Não, olha, agora tá gritando Você sabe onde é a lei? Eu acho que o tempo já mudou Nossa, olha Olha a cara de sangue Olha a cara de sangue Olha a perdiça aí também Nada, ela é boazinha Não é meu aquele Acho que eu vou ficar pelada Eu também Depoimentos, não Depoimento? É, pode falar Ele não vai ter depoimento Ele vai ter só apanhamento A Neuza também quer A Neuza também O João hoje só vai ter apanhamento Olha a cara da Neuza Olha a hora que ele apanhar essas pontas aqui Ele tá disfarçando Ele tá tirando dele da reta aí Ele tá disfarçando Você que é o autor Ah não, eu sou contratado Pra isso Eu e o teu Eu e o teu Eu e o teu Contratado Eu não vim estar sempre pra daqui Ele foi buscar outro copo. Ele foi buscar outro copo. Estreça notícia, é? Say hello to YouTube! 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 I was filming the best. Here on the coast. I was filming the best. And when she fell, I saw it. I was filming the best.